Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tiana Pilger, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou estar dando dica para vocês de algumas plantinhas para decorarem o seu banheiro. Percebam que o banheiro é um local assim que não é muito, muito, muito agradável dentro de uma casa. Nem todo mundo consegue deixar o seu banheiro bonito e agradável, não é verdade? Mas as plantas podem deixar esse ambiente muito lindo e você vai entrar e não vai nem querer sair mais de tão bonito que vai ficar o seu banheiro. Então hoje eu vou estar dando dica de algumas plantas que você pode ter no seu banheiro, que é um local que não tem muita luminosidade e é um local úmido. Muitas das vezes a gente se pergunta qual plantinha eu posso estar colocando nesse ambiente para ficar linda, para eu conseguir deixar essa plantinha viva, sem matar a plantinha. Na verdade, isso acontece com a maioria de nós. Então hoje eu vou dar essa dica para vocês de quais plantinhas vão se adaptar melhor a esse ambiente. Então vamos lá para a primeira plantinha, lírio da paz, que é uma plantinha muito comum, mas linda. Essa plantinha, pessoal, ela se adapta muito bem ao banheiro, que é um ambiente, conforme eu já falei, que contém pouca luminosidade e é um local úmido. Então o lírio da paz, ela gosta de muita água e ela vai se adaptar muito bem a esse ambiente, que é conhecida também como espatifilo, né? Que é o famoso lírio da paz. Uma outra plantinha que você pode estar decorando o seu banheiro é a bromélia. Bromélia é linda e maravilhosa. Quem tem bromélia em casa ou quem já viu bromélia em algum local sabe o quanto que essa planta é linda. E para você que não sabia, a bromélia também você pode estar colocando ela no seu banheiro. Vai ficar lindíssimo. Você pode estar colocando num tripé, você pode estar colocando simplesmente num vaso, no cantinho ao largo do seu vaso sanitário ou debaixo da cuba do seu banheiro. Que vai ficar lindo porque a bromélia é uma planta que já é um pouquinho maior. Outra planta que você pode estar colocando no seu banheiro também é a zamiocuca. Zamiocuca é uma planta que se você não ficar aguando demais, porque ela não aguenta, fica muito encharcada. Mas se você vai colocar ela no cantinho do seu banheiro e não vai estar colocando muita água, pelo fato dela tolerar um ambiente muito escuro, ela também vai ficar muito bem no seu banheiro. Você pode colocar tranquilo que ela não vai morrer no seu banheiro. Outra plantinha é a jiboia. A jiboia é uma planta linda, eu sou apaixonada com jiboia. Aqui em casa tem vários tipos de jiboia. A jiboia é uma plantinha que fica linda no banheiro. Você pode estar colocando ela de forma pendente, você pode estar pendurando. Ou até mesmo se você tem um armáriozinho mais um alto assim, você pode estar colocando a jiboia para ela ficar pendente no seu banheiro. Vai ficar muito, muito, muito linda, gente. E a jiboia é uma planta que você pode ter ela num vasinho com terra ou simplesmente num vasinho com água. Coloca bastante pedrinha que ela vai se adaptar muito bem. Então ela não vai morrer e ela vai ficar bem porque ela pode se adaptar a um local mais escuro da sua casa. Outra plantinha é dinheiro em penca. Dinheiro em penca é outra planta que você pode estar colocando ela penduradinha no seu banheiro porque ela vai se adaptar muitíssimo bem também ao ambiente do seu banheiro. Outra planta, violeta. Já falei da violeta? Não, não falei da violeta. A violeta também é uma planta que vai se adaptar muito bem. Você pode estar colocando ela na cuba do seu banheiro. Você pode estar colocando numa violeteira. Você pode colocar várias violetinhas que ela vai ficar muito bem no seu banheiro. Outra plantinha que vai ficar legal, a espada de São Jorge também é uma planta que vai ficar linda no seu banheiro. Vamos ver outra plantinha que eu acho bem legal, o coqueirinho. A palmeirinha ráfia é muito linda, vai ficar muito bem no seu banheiro. Agora com relação à decoração, pessoal, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Olha na cuba, debaixo da cuba do seu banheiro, ao lado do seu vaso sanitário. Dentro do box, se você tem uma janela mais larguinha assim no seu banheiro, você pode estar colocando de boia, violeta. E um detalhe, gente, todas essas plantinhas que eu falei pra vocês são plantas que toleram pouca luminosidade e umidade. Mas tem o seguinte, toda vez que você for limpar, por exemplo, geralmente a mulherada aqui em casa faz assim, uma vez por semana a gente faxina todo o banheiro, não é verdade? Então, nesse período que você for faxinar o seu banheiro, você pega todas as suas plantinhas e põe ela no local bem claro e deixa ela ali ficar o dia inteirinho naquele local bem claro. Que é pra ela absorver um pouco da claridade do sol. Não no sol, porque elas não vão tolerar, mas num ambiente bem claro, você deixa ela ali o dia inteiro. A tardinha que ela pegou aquele dia inteirinho de claridade, você retorna ela pro lugar. E outra dica também, se o seu banheiro for bem grande, você pode estar colocando avencas, samambaias maiores, mas se o seu ambiente, o seu banheiro for um banheiro pequeno, você pode estar escolhendo as plantinhas de pequeno porte pra estar colocando. Eu tenho certeza que o seu banheiro vai ficar lindo, porque você vai saber cada ambiente, cada localzinho que você vai estar colocando a sua plantinha. Então pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a escolher a sua plantinha pro seu banheiro. Não esquecendo de colocar elas no local, claro, pelo menos uma vez por semana, o dia inteiro. E durante a semana todinha, essas plantinhas lindas e maravilhosas vão estar enfeitando, decorando esse ambiente da sua casa, que é o banheiro. E por hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? E não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, eu vou ficar muito agradecida. Um beijo e até o próximo vídeo.